O que é o Jiu Jitsu? O que é o Jiu Jitsu? Foi uma luta ali onde eu vi que realmente eu gostava do MMA, porque eu apanhei muito, apanhei de verdade. Até uma hora que ele pegou, não me recordo se ele montou e não conseguia sair da montada que eu dei as costas. Até hoje eu tenho uns caroços na coluna aqui, que foi que eu girei tanto o meu corpo para sair da posição. E durante isso eu apanhando e o juiz falando, vou parar, vou parar. Lembro do meu córner, olhei dentro dos olhos dele, eu vi que estava praticamente querendo jogar a toalha. Eu olhei e falei, tá maluco, de jeito nenhum, deixou eu morrer aqui dentro. Então nesse dia eu falei, pô, eu gosto disso, eu amo disso, foi minha terceira luta na minha carreira. Mas é aquilo, eu peguei um cara muito pesado, um wrestling forte pra caramba. Tive a oportunidade depois de conhecer ele, a família, a gente saiu, ficamos 3, 4 dias convivendo junto lá. Um cara muito excelente boa. Quando encontro ele no UFC, a última reunião que a gente teve do UFC lá, eu encontrei. Trocamos uma ideia bem legal, gente boa, gente finíssima. Não sei por que a pessoa recorda, porque ele é um cara do UFC e eu não estava no UFC. E todo mundo, sempre quando o Adi que o Stil deslutava, comentava sobre essa luta. Deve ser por isso.